Oi meus amigos! Hoje eu vou mostrar a vocês um pouquinho do meu quintal e vou fazer uma colheita totalmente orgânica, tá? Eu e a minha querida amiga aqui, Dourada, tá? Vou apresentar a vocês um pouquinho do meu quintal. Essa aqui é uma qualidade de couve diferente. Ontem eu colhi muitas flores dela. E esse aqui, olha que coisa fofa, dando pimentãozinho já, tá vendo? Carregadinho de flores e dando tão pequenininho já dando pimentão. Eu tenho vários pés de pimentões aí já espalhados. Aqui é um pé de oraprenópolis. Não sei se vocês já ouviram, muita gente já conhece, né? Mas esse aqui não tem espinho. Eu tô com um pouco de medo de comer, mas minha irmã disse que já até comeu. Olha que coisa linda. Parece mais uma planta ornamental. Flores direto. Mas eu ainda não comi, não. Eu vou certificar se isso aqui realmente é oraprenópolis. Porque aquele ali eu sei que é, ó. Porque dá muito espinho. Tá vendo? Essa eu sei que é, com certeza. E essa, minha irmã disse que é, que já até comeu. Alguém que conhece aí, me dá um alô realmente se isso aqui é. Tem medo de comer uma coisa que seja aí veneno. Agora as flores são lindas e o pé é lindíssimo, né? Não tem dificuldade. Não tem chão, a gente planta em vasos. Inclusive eu tenho até um vídeo aí mostrando que abo dando em vasos. Agora as latas, tá bem? Eu improviso como vaso. Hortelã e pimenta. Fazer kiwi. Delícia. Maracujá do Mata. Subindo no meu pé de manga, olha. E a manguinha linda lá em cima, olha. Tá carregada. A biquíni. E a minha linda, adorada. Me acompanha em tudo. Tô lançando um rabinho de felicidade, ó. Fazer bagunça aí não, garoto. Deitando quase em cima do meu pé de pimenta. Isso aqui, ó. Pimenta dedo de moça. Aquele vídeo que eu fiz pra vocês de geleia de abacaxi com pimenta. Eu comprei dedo de moça. Fiz as sementinhas e tá aqui. Olha quantas mudas. Já até espalei pela minha horta. Tá vendo? Também planta em vasos, gente. Lata, vasos e tudo pra mostrar pra vocês. Olha o hortelãzinho, que coisa mais linda. Aqui, gente, é meu pé de uva. Olha que coisa linda. Os passarinhos estavam comendo tudinho também, mas agora era um descanso. Aí brotou todo. Olha que coisa linda. Vai até lá em cima. E esse cantinho aqui foi que eu tava criando umas quadornazinhas. Mas a dourada, logo assim que eu peguei ela, eu não sabia que ela tinha esse costume. Ela comeu as três quadrinhas. Fiquei triste, mas fazer o quê, né? Ela era de rua. Então ela comia mesmo pra sobreviver a qualquer coisa. Eu tô ensinando ela direitinho. Tem umas franguinhas ali, eu tô ensinando a ela com calma, que ela não pode comer. Ela tá aprendendo. Muito educada, ó. Foi só um lápiszinho. Ah, é... chuchu que eu tô botando pra brotar ali dentro. Aí eu aproveitei, que já que não tem codorna, eu tô botando algumas prontas ali dentro pros passarinhos não comerem. Meu caminhozinho da roça, inclusive com passarinhozinho lá no chão, tá vendo? Minhas árvores, vista de outro ângulo. Meu galinheirinho. Minha mesa de tomar chá com as minhas amigas ao entardecer. Meu pé de graviola. Agora eu vou começar colhendo as berinjelas. Потом eles veterinariam com as minhas amigas. P auditividades das minhas amigas. Proendente lugarceu durante todo minhas alyas amigas. ? zinho. Poxa, tem mais berigela, mas já chega aquela ali Vamos partir para outra coisa Olha que lindo pé de almeirão Olha que coisa mais linda Vamos escolher Olha que lindo Caraca, você está ficando pesada Vamos colher umas pimentas Agora vou colher uns pezinhos de alface também Estão novinhos, que eu plantei há pouco tempo Mas como eu plantei muito, tem que colher E olha só que coisa linda Ao faço eu tiro logo o pé e quebro o tronquinho Olha gente, não dá para sentir orgulho da minha plantação? Vocês também podem ter uma dessa É só botar a mão na massa mesmo Que vai sair essas coisas lindas aqui, natural, totalmente orgânica Gostaram do meu vídeo? Então clique aí no gostei E ativa o sininho para receber as notificações Até o próximo Beijos, fiquem com Deus Tchau gente, tchau Dá tchau adorada, tchau